Retângulos, está aí o slide na tela. Qual que é a ideia do retângulo que está traçado em azul? Topos e fundos no mesmo nível. Então você tem o ponto 1 e 3, dois topos no mesmo nível, e os pontos 2 e 4, dois fundos no mesmo nível. Se você tem topos no mesmo nível e fundos no mesmo nível, você tem um equilíbrio de compradores e vendedores. Uma hora a gente disse alguém vai ganhar essa guerra, ou os touros ou os ursos, se estoura a linha de resistência da compra, e se estoura a linha de suporte da venda. Mas qual que é a ideia? Já que é uma figura de continuidade, antes de entrar nessa congestão, veja que o papel vinha subindo. Então minha preferência é para operar comprado. Não que você não possa operar vendido se perder a linha de suporte, mas a eficácia maior sempre é a favor da tendência. É um papel que a gente fala assim, ele sobe, lateraliza, que é o retângulo, sobe, ou cai, lateraliza, cai. Então se você usar o retângulo a favor da tendência, ele é mais eficaz. Quando rompe, Igor, quando tem um candle que fecha acima dessa linha, acima do ponto 1 e 3. Então veja que rompimento é preço de fechamento. E aí quando rompe, pode acontecer o pullback, que quer o pullback voltar a testar essa linha. Quem perdeu a compra no rompimento pode pegar a compra no pullback. Como pode subir em linha reta e não fazer pullback nenhum, que vai ser ótimo para você. Lembra que eu falei na palestra de terça que toda figura gráfica tem projeção? Como você projeta o retângulo? É a largura dele, o primeiro ponto da linha de suporte até o ponto da linha de resistência. Pega essa amplitude e dá onde rompe para cima. Então se esse retângulo tem, por exemplo, 5 reais de amplitude, ele tende a subir mais 5 reais. Essa mesma amplitude em valores absolutos. Então pessoal, essa é a projeção. Qual que é a ideia? Se o retângulo é muito estreito, entre uma linha e outra, não tem nem 2% num gráfico diário para swing trade, não opera. Canal estreitinho, a gente não opera. Não vai te dar potencial interessante. Agora se ele tem uma amplitude mais larga, o papel tende a respeitar essas linhas. Então quando está num retângulo largo, está batendo na resistência e voltando, você está fazendo venda. Está batendo na linha de suporte e voltando, você está fazendo compra. Você está operando o canal lateral. Quando rompe a figura, aí você está operando o retângulo, aí já não é mais o canal lateral. Você fez a projeção do retângulo, jogou para cima e está operando o rompimento da figura, que é o caso desse slide. Exemplo, CCR ficou um bom tempo dentro de um canal lateral congestionado, até que o momento estourou. Confirmou o retângulo, rompeu o retângulo, abriu compra. Quem projetou essa figura, essa amplitude para cima, o alvo foi atingido, resultando em 12,10% de lucro em apenas 11 dias úteis. Então você vê que a análise técnica ajudou o investidor a ganhar dinheiro quando estoura essa congestão. 12% em 11 dias, foi um excelente swing trade. Toda figura gráfica, quando rompe, observa o volume. Se a barra do volume é acima da média, melhor. Rompimento com volume alto é mais consistente. Então, pegamos um exemplo da CCR, rompeu, alvo atingido. Muito bem. O retângulo é bem simples, né pessoal? Topos e fundos do mesmo nível, não tem muito o que inventar. Outro exemplo, Marfrig, MRFG3. Quando sai desse canal lateral e abre compra, o papel vai fazer pullback. Aí se você coloca um stop loss perto da linha de resistência, você toma uma bela de uma violinada. Aí o cara se sente o último dos homens. Não é possível, Igor. Só eu perdi dinheiro com esse papel. Acertei a entrada, só que joguei um stop loss curto. Tomei o loss, o papel voltou a subir e bateu o alvo da figura. Aí o cara se sente mesmo o último dos homens. Então, não coloca stop loss curto, se é figura gráfica. Teria que estar mais ou menos no meio desse canal. Se invadir até o meio do retângulo é paciência. Faz parte a violinada. Agora, se você provocar um loss colado com a linha de resistência, Não sei se você colocou um stop loss inadequado no gráfico. Então, não é só a entrada. Lembra que eu falei a análise técnica? Não é só a entrada. Você acerta a entrada e perde o trade porque colocou mal o uso do stop loss. Então, se a figura dá um afastamento. Deixa um stop loss mais afastado no meio, de preferência, desse canal lateral. Abaixo da mínima do que gera entrada. Desde que não seja colado com essa linha de resistência. Eu estou com o gráfico da Coppel CP-LS6. E a gente observa uma formação lateral na Coppel. A gente consegue ver topos e fundos no mesmo nível. Sendo que recentemente estourou a linha de suporte. Então, olha. Marquei o meu retângulo. No Profit você pode dar um duplo clique. Na aba de aparência, tica preenchimento. Preenchimento com cor. E você pode pôr uma cor de fundo nesse seu retângulo. Para ficar melhor identificado. Então, onde está a linha de suporte? No 3284. E onde está a linha de resistência? No 3558. Ontem estourou o suporte. Igor, estourou o suporte a Coppel. É venda? Olha, é venda. Mas vocês lembram que eu falei que o retângulo é uma figura de continuidade de tendência? No caso da Coppel, ele vinha subindo o papel. Então, o legal era se estourasse a resistência para operar comprado. Quando você opera no sentido oposto, a eficácia é menor. Que seja dito isso. Não é que você não pode operar vendido. Você pode. Mas a eficácia é menor. Então, aqui o que você faz? Estourou. Veja aqui. O que era suporte vira resistência hoje é o pullback. Está fazendo pullback. Projeta essa amplitude para baixo. E aí, você determina o seu alvo de lucro. Onde está esse alvo de lucro? 3042. Aí, joga para cima. 3050 é o gain. E o loss? Bom, não foi o candle de ontem que gerou a entrada? Tem que ser acima da máxima dele. E também dando uma folga da linha de suporte. Evitar a violinada. Olha aí. Hoje já foi um pavio para dentro. Você cola, você toma a violinada. Então, eu falei no meio do retângulo. Lá no 3408, mais ou menos, o seu stop loss. R$34,00 é o loss. Beleza? E você dá essa folga, esse respiro para evitar os violinos. E aí, você dá essa folga.